Fala meus cachorreiros, sejam bem-vindos a mais um Papo de Impacto... Não, Rafa, o que é isso? De novo, vai! Fala meus cachorreiros, sejam bem-vindos a mais um passeio guiado e hoje diretamente, mais uma vez, passeando com vocês durante 21 semanas. 21 semanas eu vou trazendo um conteúdo diferenciado para vocês, exclusivo para podcast, para quem quer melhorar o passeio aí com o seu cachorro. E hoje, exclusivamente, eu estou, além da Scully, imagine aí na sua cabeça, além de estar com a Scully, eu também estou com a Nina, exatamente. Vou contar a história para vocês da Nina, quem é a Nina, e vou contar um pouquinho para vocês o porquê que ela está comigo. E a outra parada, o porquê que ela está comigo, óbvio, e como é que é. E aí eu vou contar para vocês como é que é passear com um cachorro completamente diferente do cachorro que você está acostumado a passear, que a gente vem passeando, que vocês vêm ouvindo diariamente. Lembrando, né, caso o áudio não seja os melhores, bota o seu fone de ouvido, foca no conteúdo. Por quê? A intenção aqui é passar um conteúdo diferenciado para todos vocês, um conteúdo muito bom. Então eu peço desculpa se o áudio não for dos melhores mais uma vez. Beleza? Mas vamos que vamos. Vamos lá. Primeiro, a história do porquê que a Nina está comigo. Para quem não sabe, a Nina é a cachorra da minha sogra. Eu vou contar a história da Nina. A Nina foi uma... A Nina é uma vira-lata, né, mais ou menos de um... Ela teria que pesar em torno de 15 quilos. Ela pesa mais ou menos uns... Quase 20, vai galera. Por quê? Ela mora com a minha sogra, ela foi uma cachorra adotada pela Anny. Quando a Anny saiu de casa, que foi morar, que a gente foi morar junto, a mãe da Anny falou Não, não vai levar a Nina, a Nina vai ficar aqui e tal, e não sei o que, não sei o que lá. E aí ficou e está tudo certo. Mas o grande problema e o porquê dela estar comigo é o seguinte. A Nina tem... Cara, eu sempre me confundo na idade dela, se é 9, se é 11, é alguma coisa assim. A Nina tem essa idade aí de 9 a 11 anos, eu acho que é 11, 11 ou 10. E até hoje ela ainda não foi castrada, exatamente. Por uma irresponsabilidade ou por um excesso de carinho ou de mimo, errado, né? Não é por falta de aviso, tanto o meu quanto o da Anny. Mas, gente, tem gente que não tem como, ó, beleza, o cachorro está com você, você que tem as responsabilidades, está tudo certo. Se estivesse na minha mão, se estivesse com a Anny, com certeza a Nina já estaria castrada hoje, tá? E aí a Nina está não castrada. Ela, toda vez que ela vai entrar no Sil, ela entra, ela fica com uma... Uma coisa que a gente chama de gravidez psicológica. Exatamente, gravidez psicológica. Ela acha que ela está grávida, mas ela não está. Ela produz leite e ela não está. Ela tem comportamentos de uma fêmea grávida, de uma fêmea prestes a ter os filhotes, ou fêmeas já com filhotes, todos os comportamentos. Comportamentos de cavar para intocar os filhotes, comportamento de carregar os filhotes. Então, ela está todo momento, ela fica chorandinho assim, sabe? Todos esses comportamentos ligados à gestação de uma cadela no Sil. E o que aconteceu foi o seguinte. Nesse ano, isso vem acontecendo há muitos anos, né? E a gente já sabe, mas não tem o que fazer no cachorro. Como eu sempre falo, eu ajudo quem quer ser ajudado. Então, se vocês estão ouvindo isso aqui, é porque vocês querem ser ajudados. Então, eu estou ajudando vocês, né? Existem pessoas que não querem ser ajudadas e está tudo certo. O grande problema, e que eu fico mais triste com isso, é que quem sofre é o cachorro, e não o dono, né? Porque acaba fazendo as coisas erradas e está tudo certo. Mas aí, a Anne foi na casa da minha sogra esses dias. Alguns dias atrás, o que aconteceu foi o seguinte. Ela viu a Nina num estado péssimo, extremamente ofegante. Uma cachorra dentro de casa, ofegante. Pô, extremamente muito péssimo mesmo, sabe? Com psicológico, um tanto quanto abalado, será que a gente pode chamar isso de psicológico? Mas com comportamentos extremamente ao contrário do que ela deveria ter. Então, estava muito apegada, muito chorona. E havendo muito reforço dentro de casa, dentro da casa dela lá. Então, o que a Anne fez? Daqui a Nina, vou levar para casa. E eu e o Rafa, a gente vai dar jeito nisso aqui. Então, a Nina está comigo para eu resolver essa parada. Então, eu vou arrumar, que é uma coisa que eu falo para vocês. Isso que eu estou fazendo é errado. Por quê? Eu vou arrumar, devolver o cachorro zeradinho. E daqui seis meses vai estar tudo errado de novo. Se você não fizer, se você não se dedicar, você não vai ter o cachorro ideal, o cachorro melhor dos mundos. Então, vamos lá. E aí a Nina veio para a minha casa. Ah, lembrando, só lembrando. A Roberta Veiga, minha veterinária parceira lá de Florianópolis, escreveu um conteúdo especial no blog do DOG sobre gravidez psicológica. Então, depois que você terminar de ouvir esse áudio aqui, esse podcast, vai lá no blog do DOG e lê a matéria, o conteúdo que a Rô fez para a gente. Um conteúdo bem bom falando sobre essa parada do blog do... Desculpa. Da gravidez psicológica, tá? Então, vamos lá. A Nina, ela não tem uma rotina de passeios, assim como a Scully, mas ela já teve. Não sei se vocês se lembram, ou se vocês conhecem, ou se vocês já ouviram falar de um cara chamado Caio. Caio, Caio Martins. Meu parceiro no Buscapete, desculpa essa moto chata aqui. Meu parceiro no Buscapete e o Caio trabalhou durante muito tempo comigo. E enquanto ele trabalhou comigo, ele meio que fazia um trabalho voluntário, né, entre aspas, né, pô, não era nem cobrado. Mas ele fazia o passeio da Nina, então ele passeava com a Nina porque pegava um cachorro no mesmo prédio que ela. Então, pô, nada mais, nada mais, não faz sentido, né, pô, pegar um cachorro no mesmo prédio e eu cobrar da minha própria sobra. Então, era um meio que, né, era uma ajuda de custo aí pro Caio pra levar a Nina a passear. E aí a Nina tinha, assim, um processo de passeio diário todos os dias. Então, ela não é ruim no passeio. Ela sabe passear muito bem, né, porque aprendeu com o Caio. Só que ela não tem rotina de passeio. Então, o que eu tô fazendo hoje aqui? Tô introduzindo ela nessa rotina de passeio novamente. Pra quê? Pra que ela se desconecta saindo de casa. Então, a gente já tirou ela do ambiente, o qual ela tinha estímulos ligados à gravidez psicológica. Agora, eu vou introduzir passeio, rotina de gasto de energia físico. Pra quê? Pra que ela se desconecte novamente desse tipo de problema que é a gravidez psicológica. A gravidez psicológica, se você fica, se o cachorro fica no mesmo ambiente, recebendo os mesmos estímulos, ele não consegue alterar. A cabeça dele fica sempre pensando naquilo e ela não acaba nunca. Se você pegar até uns remédios que é indicado pra gravidez psicológica, ele fala assim, ele vai ajudar, mas dependendo do caso, você precisa de um profissional especialista em comportamento profissional, um especialista em comportamento canino, pra te ajudar a melhorar os comportamentos do seu cachorro ligado à gravidez psicológica. Então, mesmo que a Nina tomasse os remédios, por ela estar no mesmo ambiente, um ambiente inadequado com pessoa, com estímulos inadequados, ela ia estar a todo momento sendo reforçada por esse tipo de comportamento ligado ao caminhão, ligado à gravidez psicológica. Então, colocando ela numa rotina totalmente diferente, em uma casa completamente diferente, com rotina alimentar, que é uma coisa que ela não tem, com rotina de passeio, que é outra coisa que ela não tem, a gente desconecta ela da gravidez psicológica e traz ela pra um mundo real de cachorro, né? Então, vamos aqui liberar elas pra fazer um xixi. Cheguei aqui numa praça, então, geralmente quando eu chego nessa praça, eu libero a Scully, que é uma praça onde eu espero o farol abrir pra atravessar... Oh, muito bom, Nino, ó, que é xixizão! É uma praça onde eu espero o farol abrir pra atravessar e entrar no parque. Então, galera, o que eu tô fazendo aqui? Tô introduzindo a Nina. Scully, cospe. Ó, fiquem muito atentos, ó, a Scully achou um osso de frango aqui, ó. Então, ainda bem que ela tem um comportamento adequado de Scully, cospe. Você viu que eu ouvi, já falei Scully, cospe, ela, tum, cuspiu na hora. Né, já sabe já. Fiquei muito atentos, foi um vacilo meu agora, posso falar a grande verdade. Eu tinha que estar olhando pra onde ela tá cheirando, pra ela não ter perdido isso. Tá? É... Passar o farol, continuo aqui. Vamos? Pronto. Bom, voltamos, galera. Então, vamos lá. Estamos entrando aqui no parque, eu, a Scully e a Nina. E aí, eles estavam falando sobre... 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 Sobre a rotina, exatamente, a rotina. Então, ó, esse cachorro latino não foi a Nina. Então, ela não tem problemas com outros cães durante o passeio. Ela passeia super bem. E o que eu queria falar pra vocês, e o que eu queria deixar bem frisado aqui, é que o passeio, ele não vai ser igual, né? Porque tem um cachorro novo, então... Uma cachorra vai tentar introduzir o seu ritmo na outra cachorra, pra que uma ande sempre com a outra. E uma dica que eu posso dar pra vocês é o seguinte, se você já tem um cão que está ensinado a andar no lado certo, fica muito mais fácil pra você ensinar o outro cachorro a andar nesse mesmo lado. Ou então, tem gente que prefere andar com um cachorro de cada lado. Eu, eu particularmente, gosto de andar com os dois cães do mesmo lado, tá? E como a Nina já passou por esse processo com o Caio lá, não está nada difícil aqui. Ela não puxa. Ela de vez em quando dá umas puxadinhas, mas nada que eu precise fazer coisas do tipo, né? E só o que eu preciso ficar bem atento, que é o seguinte, pelo fato dela não ter uma rotina de passeio estabelecida, ela não vai ser um cachorro que vai aguentar a quantidade de voltas que eu dou com a Scully. Então, eu vou fazer um passeio menor, né? Com uma volta menor. E assim que acabar, que eu senti que ela está exausta, eu tenho que ter um time ainda de mais ou menos uns 30 ou 15 minutos, né? É como se fosse um combustível dela de 30 ou 15 minutos pra gente voltar pra casa. Porque eu venho a pé pro parque. E isso daqui depois é um avião que a gente pode tratar. Falando sobre esse tipo de assunto. Quando você vem a pé, você dá um gasto de energia maior pro seu cão. E é muito melhor você chegar no parque com seu cachorro já cansado do que você trazer ele pra ele cansar aqui dentro. Então, recomendo você ir pra caminhada sempre a pé, tá? Então, estamos aqui nesse passeio. E aí, gente, o negócio é o seguinte. Quando você tem dois cães, quando você vai passear com dois cães e os dois cães não sabem o que fazer, as coisas pioram e tendem a ficar muito mais difíceis. Quando você tem um cachorro que já sabe o que fazer, as coisas ficam muito, muito, muito mais fáceis. Por quê? Por quê? Porque um cachorro já sabe o que tem que fazer e automaticamente o outro tende a seguir, tá? Então, a gente continua aqui. Passamos por vários cães aqui e a Nina realmente, ela não lida, ela tá super bem, né? Agora, uma outra parada aqui que eu vou contar pra vocês que é uma coisa que eu não gosto, já falei pra vocês, que é a plaquinha de identificação. Tem duas coisas erradas aqui comigo com a Nina, né? Eu vou abrir pra vocês, porque nós estamos aqui batendo um papo e nem sempre tudo é perfeito. Mas existem duas coisas que estão completamente erradas aqui, que eu não gosto, eu particularmente não gosto. Uma, a Nina tem o colar de identificação, assim como a Scurly, assim como a Scurly, mas ela só tem um colar de identificação. Então, se eu atrelar nela a guia no colar de identificação, presta atenção, ela tem um colar de identificação e eu atrelo a guia nesse colar de identificação, se acontecer alguma coisa, a Nina vai ficar solta. Se ela escapar, se ela, sei lá, se acontecer alguma coisa, ela tende, ela vai acabar ficando solta, entendeu? Isso, muito bom. Ela vai acabar ficando solta. Então, o que que eu faço? Eu dou uma, entre aspas, uma apertada maior nesse colar pra que ela, é... pra que ela, pra que fique mais seguro pra mim, tá? Uma outra coisa que você pode fazer nesse caso é, tipo assim, mantenha sempre o seu cão com um colar de identificação e aí você pode colocar um peitoral, né? Então, ou o peitoral que você goste aí, o peitoral Easy Walk, o peitoral com saída nas costas, sem problema algum. Ou então, fazer igual eu faço com a Scully, duas... dois colares de identificação, sendo que a guia está presa em um colar de identificação. Caso aconteça alguma coisa, ela está identificada, porque ela fica com o outro no corpo. Beleza? Uma outra coisa que está... Peguei uma subida aqui, que eu cansei. Vamos lá. Uma outra coisa que também não está legal aqui, que eu não gosto, eu não recomendo pra vocês, é o seguinte. Vamos ali. Isso. Ó, não sei se vocês conseguem ouvir um barulhinho. Parece uma vaquinha, ó. Isso. A Nina, além de estar com o colar de identificação, ela também está com uma plaquinha. Então, é meio que desnecessário isso, mas eu fiz questão de não tirar, de deixar, pra mostrar pra vocês o quanto isso é chato. E o quanto isso não tem necessidade. Pô, se você foi lá, entrou na DUDOG, usou o cupom de desconto que eu disponibilizo pra você, se você não sabe, a gente tem um cupom de desconto lá com a DUDOG. Quem é a DUDOG? A DUDOG é a empresa minha parceira, qual produz esses colares de identificação, e a gente tem um desconto especial com ela lá, os seguidores do Rafaelete tem um desconto especial, tá? E aí, galera, essa plaquinha não tem necessidade alguma usar uma plaquinha dessa, quando a gente está com o colar já de identificação. Agora, se o seu colar, que está no seu cachorro, não é de identificação, não tem a identificação, aí sim, tudo bem a plaquinha. Mas, cara, isso é uma coisa minha, eu não gosto desse tipo de barulhinho, eu acho um tanto quanto chato, principalmente pra quem trabalha com clicker, eu acho que ele não é legal. Tá? Mas, cara, se pra você está tudo bem, continua aí, não tem problema não. Beleza? Então a gente segue por aqui, no passeio com a Nina, e eu já começo a sentir algumas coisas, que nem, ó, ela, por ela não ter uma rotina de passeios, ela tem alguns estímulos que ele não tem, que é, de a todo momento ficar olhando pra trás ou pro lado. Tipo assim, a gente está passando aqui de um lado, que tem um belo gramadão, assim, né? Tipo, um gramado gigante. e ela, a todo momento, está olhando pro lado, como se estivesse procurando alguma coisa. Ou como se estivesse buscando entrar lá. Nítido de ver que esse latido não foi nenhuma das duas cachorras, até porque a Nina não ia dar uma ratidinha desse, né? Mas, galera, então, basicamente, é meio que isso, vocês têm que, o que eu queria deixar claro nesse, passeio guiado com a Nina, é que, se você vai pegar um cachorro novo, e vai introduzir uma rotina nele, você tem que ver, o que? Desculpa aí. Você tem que ver, que esse cachorro não tem o mesmo ritmo que você, e que o seu cão que já mora na sua casa, que já tem essa rotina. Primeiro ponto. Segundo ponto, entender, qual que é o melhor guia, pra início desse cachorro, pra início de ele começar a passear. Terceiro ponto, você ter a real noção do que esse cachorro vai fazer. Então, tipo assim, o primeiro passeio, ele tem que ser bem, vamos lá entender o que esse cachorro vai fazer. Entendido o que ele faz, aí você volta pra casa, e depois você treina, você faz um processo de recomeço nesses comportamentos que você viu que esse cachorro tem, e que você julga como inadequado. depois, mantém sempre o seu cão, se você ainda não tem controle, ou não consegue usar uma única guia, assim como eu, você mantém sempre o seu cão com duas guias, na verdade, com dois colares, ou um colar e um peitoral, ou só colar de identificação. Lembra que o colar de identificação, ele é essencial. Beleza? Então, essas são as dicas de hoje, as dicas desse passeio guiado, pra você aí, que tá com um novo cachorro, dentro dessa casa, que vai levar ele a passear, muito cuidado, e muita atenção. Beleza? Sigo por aqui, com o passeio delas. Valeu? A gente se vê amanhã, no Papo de Impacto, quinta, Notícia do Cão, às 15 horas, agora em todas as redes sociais, vai rolar o Ao Vivo, sexta, Talk Challenge, e com a sequência completa de conteúdos pra você. Beleza? Mas, o podcast volta, semana que vem, às 10 horas da manhã, exclusivo, pra podcast. E eu tô cansado, e, eu fico por aqui, a gente se vê, não, a gente se ouve, no próximo, passeio guiado. Fui! 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 Fui!